Jyot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Esse material que a gente vai falar agora vem de um curso que eu fiz com um cara chamado Simon Tchokoski, que tem vários livros e etc, lá de Jyot e outras coisas nos Estados Unidos. E a referência é esse livro daqui, The Yoga of the Planets, de um cara chamado Andrew Foss. É um livro que vale a pena pedir, porque tem muita coisa aqui. Então, existem dois mantras que a gente vai conversar hoje que são importantes. Primeiro é a noção de que todo zodíaco vai ser dividido naquele famoso 108 partes. Essas 108 partes significam que 12 vezes 9 dá 108, ou seja, cada um dos rachas, cada um dos signos, ele vai ser dividido em um pedaço de 9 partes, vai ter 9 pedaços ali. E a gente vai fazer uma pizza com 108 pedaços. Ok? Não existe um nome específico para isso. Você pode chamar ou de padar ou de navancha, porque tanto padar quanto navancha tem esse mesmo tamanho, que é 3 graus e 20 minutos. Ok? Então, no matemático, é esse 3 graus e 20 minutos vezes 108 dá 360 graus. Ok? Beleza. Isso daqui a gente ainda não precisa fazer a conta. Aqui, ó, estou te mostrando no mapa o número 1, que representa a área sideral, Meshirashi. Ok? Suponha que esse pedaço do signo 1, que tem 30 graus, vai ser dividido em 9 pedaços. Então, o primeiro pedaço vai do 0 a 3 e 20. O segundo vai do 3 e 20, qualquer coisinha, um segundo, até o 6 e 40. O terceiro vai do 6 e 40 e um segundo ao 10. Aí, o quarto vai do 10 e um segundo ao 13 graus e 20. O quarto vai do 13 graus e 20 e um segundo a 16 e 40. O sexto vai até o 20. E a mesma coisa vai até o 23 e 20, 26 e 40 e 30. Essa divisão, que é 0, 3 e 20, 6 e 40, 10, 13 e 20, 16 e 40, 20, 23 e 20, 26 e 40, 30, se repete em todos os rachos. Ok? Isso vezes 12 vai dar 108. Então, do 1 ao 9 vai estar em área sideral, do 10 ao 18 vai estar em touro sideral e sucessivamente até lá no peixes, isso está do 100 ao 108. Ok? Então, todos os astros vão ter, nesse livro daqui, cada um dos 9 grahas, vão ter 108 mantras. Tá? Esses 108 mantras, eles são para ajudar a você entender, um, a tua função no tempo e dois, a tua função no espaço. Ok? Para que ele graha. Então, se você está na era do queto, a gente vai ver isso para o teu queto. Não que a gente não possa ver isso para qualquer graha, mas na forma como a gente está conversando aqui, a gente está focado em principalmente ver no teu Mahadasha, quais são, digamos assim, a função no tempo e a função no espaço. Ok? Então, a função no tempo é bem fácil. A função no tempo, a gente vai começar o 1 da pizza, sendo o 1 do... Ares Sideral. Ok? Então, a gente vai contar disso e vai ver até onde vai parar o teu graha que a gente está avaliando. Tá? Só para facilitar, anota aí. O câncer termina no 36. O câncer sideral, caracarache. O escorpião termina no 72. E o peixe termina no 108. Ok? Isso dá para ajudar a gente a avaliar com mais facilidade, ó. Se está mais ou menos nesse dentro do 1 ao 4, dá para ter uma noção do qual número se está do 5 ao 8 ou se está do 9 ao 12 em termos dos números dos rastros. Ok? Então, esse supõe aqui o teu graha que a gente está querendo avaliar esteja em algum lugar do signo 6. Ok? A gente vai contar do 1 até chegar ali, que vai estar entre o... Aqui é 36, 45. Vai estar entre o 46 e o 54. Ok? Então, não importa se a gente está falando do Keto, do Shukra, do quem seja. Todos eles vão ter mantras diferentes para aquela mesma posição. Isso é a visão no tempo. Todas as pessoas no mundo que nasceram com aquele graha naquele local vão ter a mesma função temporal. Isso se repete ao longo do tempo, porque aquele graha ele passa naquele lugar várias vezes ao longo das eras. Ok? Ao longo dos anos e tal. Alguns grahas, eles são bem curtinhos, tipo a Lua passa rapidão, o Saturno demora um tempão para passar. O que que isso faz? Isso te dá uma função macroscópica sobre aquele graha. Ok? Aí, dentro dessa função macroscópica, a gente vai ter uma lente de especificação dela. Certo? E aí, a gente vai pegar o tal do ascendente. O ascendente, ele expressa o lugar onde você nasceu naquele dia. Ok? Então, no dia que você nasceu, esse mapa, naquele horário, nesse mesmo horário, ele pode estar no Brasil, pode estar na China, pode estar na Europa, pode estar na Oceania, pode estar na Antártida, se for o caso. Desde que esteja na Terra, é o mesmo mapa. Ok? Então, o mapa, sem o ascendente, apenas expressa o fator tempo. Ok? E o ascendente, ele expressa meio que o movimento do Sol. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas o ponto é, se você nasceu no horário que é um horário X, suponha, meio-dia do Brasil. Ok? Esse mapa vai ser muito diferente se você nasceu meio-dia do Brasil no Nordeste, ou se você nasceu no Amapá, ou se você nasceu no Peru, ou se você nasceu Nova I, ou qualquer coisa assim. Ok? Porque a distribuição das casas vai ficar diferente. Certo? E isso vai fazer com que a distância, atenção, a distância de pedaços de 3 graus e 20, do teu ascendente até o astro que a gente quer, seja a função que você quer. Seja a função que você tem no tempo, de acordo com o lugar que você nasceu. Ok? Imagina que todo mundo que nasceu naquele momento, todas essas almas levaram o mesmo canudo para a Terra. Ok? Só que dependendo do ascendente, da distância que está aquele grau para o ascendente, é como se você tivesse feito uma faculdade de, sei lá, administração, e a especialização quem vai dar é o teu ascendente. Ok? Então, não adianta você ler a especialização sem considerar qual é o fator tempo. Tá claro? E essas duas coisas, elas vão assim, para o mesmo lugar. Suponha que você tenha dois grahas no mesmo pedaço. Ok? Eles estão no mesmo pedaço, elas vão ter mantras diferentes, porque aquele mantra é de acordo com o graha nos 108 que ele tem. Ok? Isso vai ajudar a gente a ter uma ferramenta que é, muitas vezes, repetir esse mantra. Ele é bem curto. Ele é só uma linha. Para se lembrar disso, se for o caso. Ok? E, muitas vezes, quando está na mudança de era, quando a era está chegando, você tem uma capacidade de olhar para o futuro e receber um fax do karma e ele fala, ó, estou virando a curva. E já vem com o fax, meio que adiantado. Você fala, bom saber. Ok? Então, se um astro está no ascendente, é muito fácil de ver. Porque aí é um. E aí é uma informação que é importante. Não importa se teu ascendente está no iniciozinho ou no finalzinho daquele pedaço. Não importa qual é o pedaço de 9. A gente conta o pedaço com um pedaço de pizza. Então, entre o 0 e o 3 e 20, é tudo igual. Entre o 3 e o 21 segundo e o 6 e 40, é tudo igual. Não faz a menor diferença. Ok? O pedaço é discreto. Ou seja, ele é um pedaço de pizza. Ok? Então, se uma pessoa, por exemplo, tem um ascendente do 0 ao 3 e 20. Ok? E o outro tem no 3 e 20 em um segundo, já está no 2. Não está no 1. Não é a distância entre eles que conta. E sim os pedaços de pizza. Ok? E outra informação que é importante. A gente sempre vai contar o pedaço de pizza do ascendente como 1. Sabe quando você está na sala e você conta quantas pessoas tem aqui? Aí a ideia é contar 1 e depois você conta quem está na tua frente. Ok? Porque senão isso faz diferença. Tá? Tem casos que é bem fácil quando o astro está logo adiante do ascendente. Ou qualquer coisa assim. E tem casos que fica mais difícil fazer essa conta. Porque ele está atrás em termos de signo. Isso faz com que a gente tenha que dar uma voltona até chegar aquele número certo. Ok? Mas a gente sempre vai contar. Por exemplo, suponha que teu ascendente está no pedaço 5 de um signo. Ok? Aí aquele pedaço vai ser o 1. O pedaço 4 do próximo signo vai ser o 9. E aí dá para você ir fazendo a conta de cabeça mais fácil. Tá? Existem fórmulas matemáticas para isso. Mas se a gente não está fazendo para todos os astros do teu mapa, o que poderia ser feito. Dá para fazer numa sessão só um assinolômetro. Ok? E depois disso, a gente vai olhar para o som do teu graha em relação ao som daquela nakshatra. Está vendo esse monte de palavrinha aqui? Isso representa que cada um desses 108 pedaços tem um som místico. Vamos colocar dessa forma. Porque ele é bem místico mesmo. Ninguém sabe exatamente. Eles são letras do alfabeto do sânscrito. Ok? Sons do sânscrito. E eles tendem a representar mais uma dica extra em relação a, naquele período principalmente, qual é o som que você, por exemplo, está pensando em se mudar de cidade. Aí tem uma cidade, suponha que o som seja na. Ok? Aí você está pensando em ir para ou Nápoles ou indo para... Sei lá, Filadélfia. Ok? Então, esse som, ele é um som que, enquanto aquele astro estiver bastante ativo, você pode encontrar ele no nome de uma empresa. Você pode encontrar ele no nome de uma cidade. Você pode encontrar ele no nome de um prédio. Você pode encontrar ele numa pessoa que está te contratando, etc. Ele é um código energético. Que o divino está mandando ali um... E você, quando sabe qual é esse som, aqui aparece, está vendo? Existem diferentes tabelas, mas a gente vai focar no teu. No caso do astro que a gente está conversando. A gente fala, nossa, olha só, cara. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E ela estava achando o máximo, porque ela estava achando um tarudo de outros e tal. E aí, um som era bu, outro era lá. E aí, na história, não vou entrar muito em questão, mas tinham dois bairros de São Paulo, que ela falou, gente, mas como pode? Pode ser um bairro, por exemplo. Não precisa necessariamente ser uma cidade, dependendo do contexto. Entende? Se a pessoa está pensando em mudar de bairro, a gente vai olhar esse som para procurar o bairro. Se a pessoa está pensando em mudar de empresa, a gente vai usar isso para mudar de empresa. Se a pessoa está pensando em mudar de país, a gente vai usar isso para mudar do país. Ok? Mas isso vai ser sempre um fator que vai ajudar a gente a distinguir onde é que está o caminho do prana mais ativo. Está pronta para a nossa matemática? Sim? Tirei-me daqui! Calma com karma. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.